Vendi os bois, gravação do Os Incríveis Vem cá depois, preciso mandar ver Queirol Ô Rosa, vê se os dois preferem um tatu Ei, Sela, o meu burro Zé Vai convidar em Tião Traz da cidade um pano pra mulher Ei, Rosa, o pirão Põe caldo de feijão Faz da maneira que o pai dela quer Vendi os bois O filho agora vai casar Vai ser a melhor festa que eu tenho no lugar Vem cá depois Preciso mandar ver melã Ô Rosa, vê se o doce é melhor que mamãe Ei, Sela, o meu burro Zé Vai convidar em Tião Traz da cidade um pano pra mulher Ei, Rosa, olha o pirão Põe caldo de feijão Põe caldo de feijão Faz da maneira que o pai dela quer Vendi os bois O filho agora vai casar Vai ser a melhor festa que eu tenho no lugar Vem cá depois Preciso mandar ver melã Preciso mandar ver melã Ei, Rosa, velhos Ei, Rosa, o meu burro Zé Põe caldo de feijão Oi, Rosa, o meu burro Zé Ei, Rosa, o meu burro Zé Legenda Adriana Zanotto